Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Gorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. Isso mesmo. Como eu falei na videoaula anterior, que a gente aprendeu a utilizar uma nova ferramenta, mas nessa videoaula, que eu falei que eu ia criar outra videoaula, para explicar mais detalhadamente sobre ela, que é essa ferramenta, ferramenta de sub, super exposição, clareia ou escurece uma imagem. Se você já assistiu a videoaula anterior, a gente utilizou ela para criar um efeito no nosso cajado, só que agora eu vou explicar mais detalhadamente sobre ela. Para começar, eu preciso criar uma nova área de pintura. Estarei utilizando aqui a largura e altura 1024x768. pressionei ok. E eu rapidamente aqui vou criar uma paisagem. Eu quero adicionar uma tonalidade de azul claro. E depois passar o pincel branco para criar um efeito de nuvens. E depois disso, eu vou estar fazendo vários exemplos, trabalhando com essa ferramenta, que é um pincel que clareia ou escurece a imagem. Então eu vou escolher aqui uma cor para eu estar preenchendo. Pode ser essa tonalidade de azul, que tem um código HTML dele. Vou no balde de tinta. Vou preencher minha área de pintura. Vou clicar em pincel. Então, o pincel que estarei escolhendo. Deixa eu ver. Vamos lá. Cadê você? Esse aqui não. Será esse? Eu preciso mudar a cor. Eu apenas vou inverter aqui, para não precisar trocar manualmente. Temos aqui a tonalidade de branco. Ctrl Z. E eu vou estar preenchendo aqui. Depois irei borrar. E criarei uma paisagem. Uma paisagem simples. Só para termos como exemplo. Estarei jogando tonalidade de branco. Agora estarei clicando em borrar. E estarei misturando. Para criar um efeito melhor, estarei mudando aqui o pincel. O tamanho que está 150, estarei colocando 80. O nosso céu tem muito pouca tonalidade de azul. Então, a gente precisa estar acrescentando algumas tonalidades. Para o efeito ficar melhor. Vou botar um azul bem clarinho. Misturar. Um azul mais escuro. E vou misturar tudo isso. Tamanho eu posso escolher um pouquinho maior. Isso aqui. Para a nossa área de pintura ficar um pouquinho melhor. Vamos misturar as cores. Aproveitando vocês que estão observando. O que eu já falei em outras videoaulas. Quanto mais vocês observarem paisagens. Alguém criando algum desenho. É interessante isso. É muito bom. Vocês vão melhorando. Então, é importante essa parte de observação. Você já utilizou ela um pouco. Quais são as opções dela? Quais são as opções dela? Ela tem opacidade. Que define. Se ela vai ficar o preenchimento total. Ou ela vai ficando cada vez mais transparente. Temos aqui um pincel. Temos aqui um pincel. Você pode utilizar vários tipos de pincéis. Para estar fazendo esse clareamento. Ou escurecer a imagem. O tamanho. Também você pode definir. Proporção. É o quanto ele vai preencher. Se você botar uma proporção maior. O preenchimento dele. Vamos fazer isso aqui. Testar aqui. Para a gente ver. Eu estarei colocando proporção no máximo. Perceba que o valor máximo vai até 20. E eu estarei fazendo. O clareamento. Olha o que acontece. A proporção dele. Quando você coloca o maior. O preenchimento. O preenchimento dele diminui. Agora eu vou diminuir. Eu vou zerar ele aqui. Ou eu posso clicar nesse ícone. Reiniciar a proporção do pincel para o original. O original é zero. Quando ele estiver zero. Perceba que o preenchimento dele. É mais uniforme. O preenchimento dele é maior. E aqui o preenchimento dele é menor. Perceba que o pincel que a gente escolheu. É um círculo. Se você vai aumentando essa proporção. O nosso círculo vai mudando. Então quanto maior a proporção que você coloca aqui. Menor é a área de preenchimento. E o símbolo. Aquilo que você usa como pincel também muda. Ele é modificado. Então eu estarei deixando padrão. Pressionarei CTRL Z para te fazer isso. Ângulo. Eu preciso colocar aqui um pincel de quadrado. Esse retângulo aqui. Para te visualizar melhor. Perceba que eu dei um clique. Ele clareou onde eu cliquei. Se eu clicar e arrastar. Ele irá clarear uma área maior. Perceba que o primeiro clique. Que eu dei. E um por cima dele. Essa área está mais clara. Então quanto mais você clica. Mais ele vai clareando. Se você fizer isso em uma. Somente uma área. Ele vai fazer isso no mesmo local. Só que o que acontece. Temos um ângulo. Estarei modificando o ângulo. Perceba que agora. A gente rotacionou. O nosso objeto. O nosso pincel. Então o ângulo dele está. 123. Então o nosso pincel. Ele mudou de posição. Se eu diminuir aqui. 45. Perceba que ele. O ângulo dele mudou. Então isso que irá fazer o ângulo. Logo abaixo. Temos um recurso interessante dele. Que é. Sub-exposição. E super-exposição. O primeiro. É o que a gente já está utilizando. Perceba que já está marcado. Ele está clareando a imagem. Vamos fazer aqui rapidamente. Olha só. Agora ele mudar. Para super-exposição. Então por onde que eu passar. A imagem vai escurecer. Ela vai escurecendo conforme eu vou passando. E se eu repassar mais uma vez. Ela vai escurecer novamente. E assim por diante. O mesmo padrão para clarear. É o mesmo padrão para escurecer. O processo é o mesmo. A gente pode estar desfazendo. Nós temos três opções. Faixa. Sombras. Tons médios. Tons claros. Então tons médios. Já estava marcado. Então eu estarei fazendo o preenchimento. E ver como que vai ficar. Estarei mudando para tons claros. Então perceba que ele modifica. Ele clareia o seu desenho. Para tom. Para um tom mais claro. Aqui para um tom mais médio. Tom é de. Como se fosse tonalidade. Se ele vai ficar mais claro. Ou mais escuro. Da cor que. Que está presente no desenho. E sombras. Então nós temos essas três opções. Por padrão. Ele fica aqui em tons médios. Dependendo do efeito que você queira criar. Você pode escolher um dos três. Uma das três opções. E o mesmo vale. Para escurecer. Então ele vai escurecer em tons médios. Tons claros. E em sombras. Então essa opção. Equivale-se para clarear. Ou para escurecer. Aqui nós temos a exposição. Você pode estar aumentando. Ou diminuindo o valor. Estarei preenchendo. Para ver como que fica. Agora estarei aumentando. O valor da exposição. Pensei que o valor agora está em 83,9. Estarei passando. Para ver o que vai acontecer de diferente. Estarei diminuindo. Notaram alguma diferença? Deixe eu apagar um pouco aqui. Para a gente observar melhor isso. Estarei dando um bom zoom. Estarei colocando a exposição bem alta. 99, por exemplo. Estarei passando. Ok. Estarei colocando aqui. Um valor. Bem baixo. O que eu observava. Perceba que essa exposição. Se você aumenta ela muito. Ou diminui o valor dela. Você modificará. Como que está. Para clarear. O nosso. Nessa área de pintura. Se eu coloco um valor mais baixo. Ele clareia. Isso aqui vai clarear o desenho. Um pouco. E se você coloca o valor alto. Ele vai clarear o desenho. Muito. Então de acordo com o valor dessa exposição. Que você define isso. Então isso aqui pode ser definido por valor numérico. O padrão aqui. Ele estava aqui. Em 50. Esse aqui é o valor que estava padrão. E você pode estar modificando isso. Se você quer clarear só um pouco. Criar um efeito de iluminação. Modificar só um pouco. Valor menor. Muito. Valor maior. Subindo aqui. A gente tem mais opções. Já viemos. Daqui para baixo. A gente já viu tudo. Temos aqui a opção. Aplicar espalhamento. O que que isso vai fazer. Nós temos aqui também. Quando a gente clica em aplicar espalhamento. Embaixo temos. A intensidade. Que está 0.20. E eu estarei. Clicando. E arrastando para ver. O que vai acontecer no nosso desenho. Então o nome está relacionado àquilo que ele faz. Então o espalhamento quer dizer que quando eu passar o pincel na área de pintura. Ele vai fazer o que essa ferramenta faz. Que é clarear ou escurecer o nosso objeto. Mas em vários lugares. Ou seja. Ele vai espalhar o nosso pincel. Olha só que interessante. Aplicar espalhamento. Só que como o valor dele está abaixo. A intensidade. 0.20 é um valor muito pequeno. Então a gente não. Nesse zoom que está. A gente não observa muito bem isso. Então eu estarei aumentando. Para 28.24 por exemplo. Estarei clicando e arrastando. Olha que interessante. Ele vai aplicar este efeito. Em vários lugares. De acordo com o valor de intensidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho